Bom dia, bom dia, bom dia, onze horas, bom dia, gente. O que, Rayane, o que quer? O Santos ganhou ontem, o Santos venceu ontem, que bom, três a um. Mas isso é normal, não ia nem falar, porque o Santos venceu, isso é normal, três a um pro Santos, uma goleada em cima do Pai Sandu. Já estamos aí vivos, continuamos vivos na Copa do Brasil. Que coisa boa, meus amigos santistas. Aqui na produção, ali tem bastante corintiano, tá bom, vou falar do Corinthians, ganhou também, que beleza. Os times brasileiros estão indo bem nessas competições, que bom. Bom, o programa Bem na Hora já está chegando aqui pelo SBT Interior. Eu quero agradecer de todo o coração, muito obrigado a todas as ligações, a todas as pessoas que nos ajudaram tanto no dia de ontem. Nós mostramos aqui o caso da Célia e da Dona Maria, que foi aquele caso do incêndio na casa e tal. E o Esquadrão do Bem, ele não termina às 11h30 quando o nosso programa termina. Ele não termina às 11h30, ele continua, ele continua durante todo o dia. E muitas pessoas ligaram para ajudá-las. Eu fico muito feliz com isso, muito obrigado pela solidariedade de cada um. O programa é feito para isso mesmo, para que a gente possa ajudar o nosso próximo. E isso é bom, né gente? É muito melhor ajudar do que ser ajudado, não é? Então, que ótimo que você está correspondendo aqui com o nosso programa com o Bem na Hora. Nesta quinta-feira, o caso que nós vamos contar com certeza vai emocionar e muito você. O nosso telefone já está liberado, o número é esse que está aparecendo aí na sua tela, 18-363-63001, é isso, o telefone tocando sempre aqui. Você pode participar também pelo nosso WhatsApp, fácil, 18-991-45-3155. Ou pelas nossas redes sociais. Você que não está em casa também pode assistir o nosso programa. Mas como, Hernandes, que eu vou assistir o programa se eu não estou em casa? Ao vivo, pelo Facebook, facebook.com.sbtinterior.sp. Ótimo? Que bom! No programa de hoje, nós vamos mostrar a mudança de vida de uma família de Birigui. Para cuidar da filha que tem problemas de saúde, um pai, desesperado, lógico, ficou sem emprego. Porque ele tinha sempre que faltar o emprego para cuidar da filha. Ele precisava faltar no serviço toda vez que a criança tinha que ir ao médico. A mãe da criança já se dedica integralmente a ela. Por isso, não trabalha fora. Com o desemprego, as contas chegam e as necessidades também. Daqui a pouco, eu mostro essa história aqui no Bem na Hora. Mas antes, eu tenho um recado para você. Vamos falar da Academia Hot Planet Fit, que já está funcionando em uma belíssima estrutura dentro do Shopping Praça Nova Araçatura. A Hot Planet Fit está aberta a todos, viu? Vá conhecer e fazer uma aula experimental grátis. E atenção, o aluno Hot Planet Fit tem duas horas de estacionamento gratuito, convênio com o Espaço Kids para as mamães treinarem tranquilas, os melhores profissionais da cidade e equipamentos de ponta importados de Miami. E olha só, fazendo a sua matrícula até o dia 31 de maio, você leva de presente para sua mamãe um mês de treinos totalmente grátis, incluindo estacionamento. Chegou a sua vez de incentivar quem sempre te deu a maior força. Hot Planet Fit, viva o movimento! 11 horas e 6 minutos agora, agora sim eu vou mostrar o caso da família de Birigui que está precisando de ajuda. É aquilo que eu disse, o pai perdeu o emprego durante os cuidados com a criança que nasceu com microcefalia. A nossa repórter, a Jéssica Tábuas, começa a contar essa história aqui e agora. Ela é tudo na minha vida, ela é tudo, independente de qualquer coisa, ela é tudo. Cada progresso dela, sabe, que ela vai na fisioterapia, cada coisinha que eu escuto da fisioterapeuta, que ela fez aquilo, pra mim eu já ganhei o dia. Uma mãe que faz tudo pela filha. Essa é a Franciele, que há 8 meses recebeu de braços e coração abertos a pequena Lívia, que nasceu com microcefalia na região de Arasatuba. Quando eu engravidei dela, com 2 meses eu peguei dengue, foi diagnosticado com dengue, né. Aí quando eu estava com 5, 6 meses eu fiz ultrassom morfológico. Aí constou que ela tinha uma deformação, uma malformação no cérebro. Aí me mandaram para o especialista, tudo fezemos exame e viu que ela tinha microcefalia. Aí me avalou bastante, né, me avalou porque eu não sabia como que era, né, eu não conhecia, então me avalou muito. Um amor que se multiplicou ao longo dos dias e que transformou por completo a vida de Franciele e Tiago, pais da Lívia. Depende muito da gente, 24 horas depende da gente. Tem que estar sempre perto, tem as convulsões, tem as crises, tem as crises dela. Mudanças que também trouxeram dificuldades. Mas para eles, que além da bebê, tem outros dois filhos, Gustavo de 5 anos e Emily de 2. Logo quando ela nasceu, ela teve que faltar muito para acompanhar ela, para estar aí nos dias internada. Então a presa estava muito atestada no meu serviço. Logicamente o patrão não gostou e mandou embora, né. Vocês fazem um milagre, digamos assim, porque vocês têm a casa de aluguel, né, inclusive essa casa está com um pagamento atrasado. Como que é? Vocês vão perder a casa. Vamos, o dono da casa já pediu a casa para a gente. Hoje. Obstáculos que fizeram a família se unir ainda mais. E claro, não perder a esperança. A gente está conseguindo levar, é difícil. Às vezes é só Deus mesmo, porque não tem nem explicação. Como que a gente consegue, às vezes elas sem trabalhar, elas sem trabalhar. Aluguel, força, energia, temos mais dois pequenos, então fica bem difícil. Pois é, gente, essa é a história do Tiago, da Franciele e da pequena Lívia. Você viu, ela nasceu com microcefalia e por esse motivo os pais passando por dificuldades, porque ele não tinha tempo para trabalhar, cuidando da criança, cuidando da criança, que exige cuidados especiais. Enfim, a gente sabe que a situação do casal no momento é dramática. O que é que nós precisamos? De qualquer forma, como eu estou dizendo aqui, ah, mas ele não tem condições de trabalhar porque está cuidando da filha. Mas o Tiago, ele disse, não, eu preciso de um emprego. Eu quero um emprego, eu preciso de um emprego porque eu não posso ficar parado. Então, ele não pode ficar parado, tem que continuar pagando, evidentemente, tudo aquilo que se tem dentro de uma casa, com as contas que estão aí. Então, chegando, ele precisa de um emprego, sim. Então, se você, de repente, precisar contratar um bom profissional, olha, pode ligar aqui para o nosso programa no 3636-3001 ou mande pelo WhatsApp, pelo 18991-453155. Ele precisa, sim, de trabalho, ok? Ele precisa de trabalho. Por isso, eu quero contar com você que está vendo agora o nosso programa aqui, o Bem na Hora. Essa é a história da família da Franciele, do Tiago e da Lívia, que estão precisando de trabalho, viu, gente? Entre outras coisas também. Mas eu acho que o trabalho aí para o Tiago já seria de bom tamanho. Eu não sei, essas coisas, às vezes, eu fico meio irritado porque os nossos governantes, quando eu digo os nossos governantes, estou falando do governo federal. Governo federal gasta tanto com tantas coisas. Será que quando se tem uma notícia como essa, por exemplo, microcefalia, não teria que ter um acompanhamento até do governo federal? Eu estou dizendo assim. Comprovou, está tudo certo. Por que não ajudar a família? Devia ser, devia ser pelo menos dessa forma. Infelizmente, nós não temos isso. Se gasta tanto por aí com bobagens, com tantos desvios e roubos, e infelizmente a gente não tem, na hora que precisa, que a família mais precisa, nenhum respaldo do governo para isso. Com tanto imposto que a gente paga. É verdade, sim. Pagamos imposto demais e recebemos muito pouco, muito pouco. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre a família de Beriguim, que está precisando da ajuda do Esquadrão do Bem. Mas agora eu tenho mais um recadinho para você. E agora vamos falar de facilidade. Vamos falar das lavadoras automáticas Colormac de 11,5 kg e 15 kg. Ambas têm design moderno e contam com funções como sistema de economia de água. Você pode reutilizar a água do enxague para lavar a sua lavanderia, o seu quintal, contribuindo com o meio ambiente e economia. Tem também o programa favorito. Você escolhe a programação desejada e a lavadora memoriza a próxima lavagem. É muito prático. Minhas roupas estão sempre limpinhas e cheirosas, porque na minha casa usamos lavadora automática Colormac. E falando em praticidade, conheço os armários de aço da linha Ipanema. Olha que linda a cor desse armário. Essa é a cor carvalho. Fica bem em todo o ambiente e combina com vários elementos de sua cozinha. Tem também nas cores branca e preta e branca. São fáceis de limpar e super resistentes. As gavetas são de aço com corrediças telescópicas, que deslizam facilmente. Durabilidade e beleza inquestionáveis. Os produtos Colormac você encontra nas melhores lojas do ramo ou acessando o site loja.colormac.com.br. Colormac, facilitando sua vida. Vamos para o intervalo e eu volto já. Pois é, a hora certa. Vamos colocar o reloginho aí. 11 horas e 14 minutos agora. 11 e 14. Nós estamos de volta aqui com o programa bem na hora. Ainda ontem uma senhora me perguntou. Eu, Nantes, e no programa vai ter reencontro? Vai, vamos torcer para ter, né? Nós estamos aqui. De repente, você que está procurando uma pessoa, que não sabe onde está, ligue aqui para o nosso programa. Pode ligar, nós colocamos você no ar. Não tem problema nenhum. Se você quiser mandar pelo WhatsApp um recadinho, uma foto da pessoa que você está procurando, lógico que vai ter. Não tem problema nenhum. Ela me lembrou de que nós fizemos isso no Televerdade, quando nós apresentávamos o Televerdade. É da mesma forma. A gente quer ajudar as pessoas. Um reencontro sempre é gostoso, sempre é bom. Porque você que não vê uma pessoa tanto tempo e, de repente, reencontrá-la, isso é tudo de bom para que você... A gente perde tanto tempo, de repente, sem a presença de tantas pessoas que a gente gosta, né? Não é assim? A senhora que está me vendo aí, o senhor, a senhora que está preparando o almoço. Aliás, se está preparando o almoço, liga para cá. Só para falar que está preparando o almoço, não tem problema nenhum, a gente bate um papo aqui com a senhora. Mas dizendo que o reencontro sempre é bom. Por isso que eu deixo aí para você ficar bem à vontade. Ligue para o 3636-3001, no 018, de qualquer lugar onde o nosso sinal alcança, no nosso SBT interior, com tantos e tantos municípios onde nós chegamos. Hoje eu estou contando essa história de uma família. E antes de chamar aqui o VT, deixa eu dizer o seguinte. O Tiago, ele está desempregado. E uma pessoa ligou aqui para dizer, olha, Hernandes, o que ele faz? Ele era atendente numa loja de material de construção. Mas ele não está escolhendo não, viu? Ele quer trabalhar. Ele precisa trabalhar. Não está escolhendo. Se você tiver um emprego para ele aí, entre em contato com a gente. A gente passa o contato. A produção já passa para o Tiago. O que ele quer mesmo é trabalhar. Já que estamos contando essa história da família de Birigui, que precisa da nossa ajuda, com o desemprego do pai da família, como falamos, todos na casa, lógico, que estão passando por necessidades. A nossa repórter, a Jéssica, continua contando essa história para a gente. Ela faz terapia visual e terapia ocupacional no Ritinha. Fisioterapia e faz fonoaudióloga na pai aqui. Agora ela precisa fazer outras também, né? Que é ecoterapia e natação. Ela precisa fazer. Mas esses aí a gente não consegue, né? É caro? Vocês não têm condição de pagar. É, já fica um pouco mais caro. Também tem a questão da distância. Inclusive, vocês estão fazendo uma rifa agora, né? Essa rifa é para quê? Para conseguir o quê? O que vocês estão... A gente está montando a rifa para a gente conseguir o transporte mesmo. O carro, né? O carro, para poder... Porque imagina, né? São três crianças, a Lívia que precisa, né? Vocês precisam estar saindo o tempo todo para fazer ali o tratamento e não ter esse transporte, né? A gente depende dos outros, né? E às vezes fica difícil até para os outros ajudar a gente. Porque a gente precisa todo dia. Então, todo dia, então, fica complicado, né? Mas além dos tratamentos que a Lívia precisa fazer, a família necessita de um suporte para os remédios. Todos esses medicamentos aqui, Franciele, são de uso da Lívia? Todos os dias que ela tem que tomar? Todos os dias. Ela precisa tomar dos remédios dias e noite, né? Devido às crises dela, ela precisa tomar. E assim, os remédios que a gente tem aqui, a gente recebeu de doação. Então, acabou, a gente não tem mais. Não tem... não sabe nem o que fazer, né? E ela precisa muito dos remédios. Mas não é só o remédio, né? Aqui a gente está vendo as papinhas, a alimentação da Lívia. É essa quantidade que você disse que você conseguiu através de uma doação. Mas acabando também não tem mais. É, acabando não tem mais. E ela come uma papinha dessa num dia, né? Então, acabou, as papinhas também não tem. Foi de doação, a papinha, os remédios. E acabou, a gente não tem mais de onde tirar também. E o leite só tem esse, né? Hoje só tem esse aqui. Só tem esse que a gente pega no posto. E acabou também, não tem mais também. E aí a gente divide, né? Porque ela e os outros dois também tomam leite. As outras duas crianças. As outras duas crianças também. Então, um saquinho de leite pra duas crianças. E também a Lívia, que está aí fazendo todo esse tratamento e não pode deixar o alimento de lado, né? Depois que a Lívia nasceu, eu aprendi a ajudar mais o próximo. Eu mesmo, particularmente, aprendi isso. Então, sempre ajudar o próximo, porque realmente cada situação é uma situação, né? Mas muita gente veio ajudar a gente, então a gente procura também estar ajudando. É uma coisa que contaminou a gente de ser mais solidária, porque é uma coisa que surgiu naturalmente, porque depois dela tudo ficou diferente. Mudou a nossa vida completamente, né? Pois é, né? Que história de vida. E você viu a declaração do Tiago. Então, nós estamos precisando realmente de um emprego pro Tiago. Se você quiser ligar aqui, não se acanhe. 3636-3001. Imagina o drama que esta família está passando, né? Então, pega o telefone. Ligue agora pra nossa produção. Qualquer doação é bem-vinda pra esta família que vai precisar demais da sua ajuda. Tá bom? A gente fala mais sobre essa história daqui a pouquinho, mas antes eu quero dar mais um recado pra você. A Casa de Nis tem ofertas diferentes todos os dias pra você aproveitar com mais facilidade e comodidade as suas compras. Se nesta quinta-feira tem produtos fresquinhos no setor de açougue e muitos preços baixos em todo o supermercado. Confira só os precinhos que eles prepararam pra você. Arroz Casabella Tip 1, pacote 5 quilos, R$ 9,69. Óleo de soja Granol 900ml, R$ 2,59. Lagarto Bovino, R$ 15,99 o quilo. Filé de peito de frango congelado, pacote R$ 7,59. Agora é só reunir a família, convidar os amigos e aproveitar essas ofertas imperdíveis. Não é? Casa de Nis, o supermercado da família. De volta, gente, com o Bem na Hora, 11 horas e 20 minutos. Nós sabemos que o surto de microcefalia no ano passado, aqui no Brasil, trouxe um alerta para as grávidas, porque o problema tem uma relação com o vírus da Zika, doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também transmite a dengue e essa febre que, olha, não é fácil, que é a chikungunya. Além dos cuidados para evitar que as grávidas sejam picadas pelo mosquito, como você deve usar o quê aí? Eu tenho que me prevenir repelente, roupas com mangas. É importante também a realização do pré-natal durante a gestação. Nós trouxemos aqui no estúdio a doutora Leda, que é obstetra, para falar um pouquinho mais sobre esse acompanhamento que é tão importante durante a gravidez. Bom dia, doutora Leda, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Eu fico muito feliz de tê-la aqui comigo, que bom para explicar aqui para todos que estão vendo a gente agora, na hora do almoço, e nós mostramos esse caso, a senhora acompanhou também aqui no estúdio. O que é, eu queria que a senhora explicasse assim, o que é o pré-natal? Bom, Hernandes, eu também estou muito contente de estar aqui, e o que eu puder esclarecer para o pessoal, né? Então, respondendo a sua pergunta, a importância do pré-natal. É importantíssimo o pré-natal. E ele tem que ser feito, geralmente, existem já programas do governo, todos, nem todos os postinhos têm, saúde têm. Ele é muito importante justamente para diagnosticar e ensinar a evitar doenças, tanto contagiosas, como essa do Zika, como doenças congênitas, como doenças que ocorrem por falta de vitamina, falta de um hormônio da mãe, podem ocasionar problemas na criança. Então, a mãe sendo acompanhada durante o pré-natal com o ginecologista, com o obstetra, ela vai ter uma qualidade de gestação, uma gestação de uma qualidade melhor, que vai levar a criança a nascer mais saudável. Certo. Agora, essa doença, a microcefalia, se a pessoa começa a fazer o pré-natal, dá para diagnosticar? Dá. A doença? É. No início, no início da gravidez, não. Mais da metade para o fim, você tem já os ultrassons. Geralmente, é através de ultrassom, da ultrassonografia, que você vê o tamanho da cabeça do bebê. Certo? Então, você vai medindo, você vê que a cabecinha não está acompanhando o crescimento do resto do corpo. Aí, você já faz a hipótese, né? Então, mas aí também já não tem o que fazer. Entendeu? Já está estabelecida a doença e não há o que fazer. Não há o que fazer. Não há o que fazer. Agora, a gente pode, aí também, o que a gente pode fazer para prevenir é justamente os cuidados para evitar a picada, evitar a proliferação do mosquito, e fazer a sorologia. Quando a gente desconfia, faz a sorologia e para confirmar, né? Tá. Para domingo, já é o dia das mães, né? Então, para as futuras mamães que, de repente, estão acompanhando o nosso programa agora, doutora Leda, quando que ela deve começar a fazer o pré-natal? Em que mês que ela pode começar? É logo de início? Como é isso? É, na verdade, eu recomendo que se comece o pré-natal antes de engravidar. Se comecem os cuidados antes da gravidez. Pelo menos uns três meses antes. Então, quem vai ter uma gravidez programada, acho que para as não programadas, é o quanto antes começar, melhor. Se é no primeiro mês, no segundo mês, assim que ela descobre que está grávida, tem que procurar. Agora, as que vão programar, não, eu quero ter um filho agora, tal, então, eu aconselho, pelo menos uns três meses antes, procurar o ginecologista, fazer todos os exames, ver se ela tem alguma deficiência de vitamina, alguma anemia, iniciar o uso do ácido fólico, que é um medicamento que é amplamente conhecido, já das gestantes, de todas as mulheres. Sim. Então, tem que começar antes do pré-natal, antes da gravidez é o ideal. Antes da gravidez é o ideal. Tá, vamos falar um pouquinho do caso da Lívia. O que é microcefalia? Então, é uma malformação do cérebro, né? A criança, através do vírus, né, da doença, ela causa justamente isso. Ela ataca células nervosas. Então, o cérebro da criança, ele não se desenvolve o suficiente. Fica um cérebro muito aquém do ideal. Tanto que você pode observar na Lívia, aí na imagem, ela tem uma cabecinha bem menor, né, do que o rosto. Você vê que essa parte da cabeça, a parte superior da cabeça é menor do que o rosto. Por quê? Porque não houve desenvolvimento dessa parte do telencefalo, que é justamente o responsável pelas funções superiores, né, que a gente chama de funções superiores, que é o falar, o andar, o raciocinar, as funções intelectuais superiores. Ela não vai ter essa condição. Vai ser uma pessoa que precisa de ajuda a vida inteira. A vida toda. Tá, eu quero voltar ainda nessa pergunta com a senhora, doutora Leda. Só um minutinho. Deixa eu falar com a Rosalina. É isso, Rosalina? Bom dia. Bom dia, Rosalina. Oi, bom dia, Carvalho. Você está falando de onde? De que cidade? Eu moro aqui em dia, eu estou assistindo o seu programa. Que coisa boa, Rosalina. Eu fico muito feliz que você está acompanhando o meu programa. Já almoçou? Vai almoçar? Não, mãe, eu estou assistindo. Depois eu vou esperar o meu filho chegar e eu ia almoçar. É que eu estou vendo, como eu estou tão doente, também estou superado de um câncer, estou muito doente, então eu gostaria de ajudar essa família com uma caixa de leite. Uma caixa de leite. Esse aplauso para a dona Rosalina. Muito obrigado, dona Rosalina. E espero que a senhora fique boazinha, viu? Torcendo aqui pela sua saúde, tá bom? Muito obrigado aí. Que Deus quiser. É, agradeço muito pela senhora ter ligado. Que bom, ótimo. Já abriu as nossas relações. Eu tenho que ligar aqui. Não, a senhora não tem, fica despreocupada. Nossa produção entra em contato com a senhora, tá bom? Ok? Fica tranquila. Então, liga para mim, pelo telefone, e eu saio. Tá, nós vamos ligar. Pode ficar sossegada. Um abraço, dona Rosalina. Fique com Deus. Bom dia. Olha que bom, ela já doou uma caixa de leite aí para a Lívia, que está precisando tanto. Estamos pedindo também um emprego para o Tiago, você sabe, porque o Tiago não pode ficar desempregado. Quero voltar aqui com a doutora Leda para dizer o seguinte. Então, no caso da Lívia, ela vai ter acompanhamento, ela necessita de um acompanhamento especial, mas ela tem que ter cuidados especiais para o resto da vida. Sim, ela vai ter que ter cuidados o resto da vida. Ela vai ter sempre que ter uma pessoa com ela. Depende muito do grau de microcefalia, mas, pelo que parece ali, o da Lívia não é um caso fácil. Sim, não é um... Então, eu acho que ela vai precisar sempre de um acompanhamento, sempre de uma acompanhante, de uma pessoa. Vai ter que estudar em lugares como a pai, ela vai ter um desenvolvimento diferente de uma criança com o tamanho do cérebro normal. Talvez ela não consiga trabalhar, a gente não sabe qual vai ser o desenvolvimento dela. espera-se que ela consiga, né? A família está investindo muito nisso, pelo que eu vi, né? Levando para fazer as fisioterapias, as coisas, isso aí é muito importante, para que ela consiga um desenvolvimento melhor, um desenvolvimento satisfatório. Ok, doutora. Só para lembrar, a doutora acabou lembrando a gente aqui, eu ia falar isso antes, havia me esquecido, que ela está precisando de... Se você tem aí, de repente, alguém que conheça, alguém que tenha ecoterapia, ela está precisando de ecoterapia e está precisando também fazer natação. Então, são duas coisas que ela está precisando. De repente, você tem aí uma escolinha de natação e pode doar um pouco do seu tempo aí para a Lívia, olha, vai ser muito bem-vinda para a família. O que a doutora Lenda está dizendo, ela precisa desses cuidados especiais para ser uma pessoa, não vai ser normal, mas vai ser uma pessoa com acompanhamento que vai viver a sua vida. Não é isso, doutora Lenda? Isso. Ela tem que ter um mínimo aí de acompanhamento para ela poder desenvolver e poder realizar as suas coisas, realizar as atividades de vida diária, como se alimentar, fazer as coisas, às vezes até conseguir realizar pequenos trabalhos. Mas isso é um longo caminho para essa família que realmente mudou a vida deles e muda mesmo, não tem como não mudar. Não tem como, né, doutora Lenda? Muito obrigado pela sua participação aqui comigo. Eu agradeço muito, tá bom? Tá bom, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Doutora Lenda Maria da Graça Vilela que falou aqui com a gente. Eu fico muito feliz com esses profissionais porque são pessoas que têm aí uma agenda cheia, né? E deixam aí, de repente, as suas agendas para vir aqui fazer essas explicações tão boas aqui para a gente. Que bom. Muito obrigado, doutora Lenda. Eu quero falar com você que está me acompanhando e não sei se você já fez a doação para a campanha do agasalho do SBT Interior. Você já fez? Não. Traga o seu agasalho, tá? Que esteja em bom estado, que ele vai esquentar quem precisa, tá? Dá uma olhada no nosso recado. Aqueça seu coração. Doe o agasalho. Você doa o que não utiliza e aquece quem precisa. Pontos de entrega no SBT Interior de Araçatuba, Rio Preto e Prudente. Iniciativa SBT Interior. Ok, gente. Nós estamos chegando ao final do programa de hoje. Amanhã voltaremos. Tem mais um caso muito emocionante amanhã. E eu conto sempre com a sua participação. É o que eu falei. O esquadrão do bem aqui, ele não para. Nós continuamos. Então, ao longo da tarde, se você quiser ligar, ligue 3636-3001 ou pelo WhatsApp, pelo telefone 1899145-3155. Você pode ligar aqui, nesse caso que falamos hoje, do Tiago que está precisando aí de um emprego e a Lívia que precisa também de alimentos. Tá bom, gente? Quero agradecer a todos. Você vai ficar agora com a mensagem do pastor Marcelo. Ele está chegando aí com amor e cuidado. E depois nós teremos hoje, já está aqui no estúdio, está tranquila. Não é, Andréia? Andréia Melo trazendo todas as informações no SBT Interior, primeira edição. Muito obrigado a todos. Tenha um bom dia. E como diz o Gilberto Gil, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh, lá, lá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh, menina.